O que é bola? Vai! Pikachu! Pegou? 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 Peguei, peguei, matei um, matei um Agora sim, rapaziada, ó E aí fecha o olho, ó Vai falar que não tá igual A Activision se inspirou em mim, rapaziada Eles tão ligados, ó Neto Brito, achei a sacanagem de ser só pra iniciante A promoção é boa, só achei sacanagem de ser só pra iniciante, só isso Aqui o House, claro Ou Sakura, né? Sakura acho que é melhor que tem o upador ali Quando que eu vou fazer um especial com a minha esposa pro canal? A esposa não vai aparecer em vídeo não, rapaziada A esposa não vai aparecer A esposa não vai aparecer A esposa não vai aparecer Têm me aqui, hein? A esposa não vai aparecer Batizada, é claro É minha filha Nossa... Ele tá morrendo sem Meu Deus Dois mil anos depois De outro carro, mano Olha lá, lá na frente, ó É, jogou o que sabe Lá pro 170 Os tiros estão sempre largados pra mim, anônimo É a verdade, não minto Airdrop, rapaziada, vai cair aqui, ó No 190 e poucos, 199,200 aqui, ó Vai dar treta, hein, vai dar treta, hein Tá saindo da jaula, o monstro, pô É, tem um cara ali no drop, ó Reloadado, cobre-me Cava morto, praticamente Ai Oh, louco Será? Onde está? É, tem um cara aqui, ó O cara aqui, ó Morreu no hip-fighter, né? O cara chegou com um Tá em cima aí, ó Vem cima do outro Vem cima do um desses, desses pilhas aí Desses montanhas aí Tá aqui, ó Ai, ai Deita não, meu filho Não deita não Aí, tá, ele tá aí, ó Desceu Ela achou que era bote? Que que foi? A confiança, não, Raíland? Vem mais Vem mais que eu tô aí com a minha 12, rapaziada Que merda, hein Tamo full novamente, rapaziada Vem mais que eu tô aí com a minha 12, rapaziada Ai, ai Que isso? O internal está quase pronto Falei do outro A zona de seguro está colapsando. Eu tenho que correr. Não vai dar! Calma que eu já te pego aí, seu otário. Lá tá lotado, né? Onde a gente tá? Nossa! Olha que legal. Eu tenho que correr daqui pra cima. Não importa. Assemble, vamos voar juntos. Feels bom voar. A flight revivida vai chegar em um minuto. Usando o Adrenaline Show agora. Olha o cara em fuga, olha o cara em fuga! Olha bandidos de fuga aí! Caraca, o maluco é brabo! 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 Caraca, o maluco é brabo. Ah, velho! Tudei tempo de sair. Estou aí em cima da... Aí em cima. Arrubo, vamos voar juntos! Ah, tá bacana, tá ali paradinho na pedra Aham, ele tá mucosadinho ali O ovo, esse cara tá lá em cima Bolo, nossa, seu parceiro foi morto Um aparelho, seus amigos já foram mortos Certo aqui Um, um Oh, nossa Falta o outro Nossa, faltou dois? Faltou dois? Eu falei... Ai... O terminal de chip está quase pronto. O dog tag foi descansado sucessivamente. Seu teammate vai voltar para a batalha quando o próximo flight vai chegar. O dog tag foi descansado sucessivamente. Seu teammate vai voltar para a batalha quando o próximo flight vai chegar. Tá. A zona de segurança está colapsando. Seu teammate está no flight revivo. Nossa, tem bastante gente no avião. Oi. Pelo menos os caras que estão no avião estão sem loot também. Uh, parece bom voar. Beleza, vamos olhar agora. Onde é que os caras estão, mano? Aqui, ó. Tô descendo aqui. Vou pegar aqui. Essa cena. Mostra ele chegar. Vai! Polícia! Polícia! Porra não! Porra não! Tem cara em cima. Temos caindo desse jeito aqui, ó. Tem cara em cima. Tem cara aqui, ó. Sai na cidade. cobre-me tem um spade vindo ali em baixo no 134 surpresa m**** to puto em, eu to brabo é nois oi está quase pronto que otário mano hurry up and get out of this boat only the team left, getting close to victory a safe zone is collapsing ele vai ter que avançar porque era safe rapaziada e estava atrás dele sumiu sumiu escapou ai aqui é na perna aqui é aqui preciso curar meu colete mano oi 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 oi